Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. Sabe aquela cebola frita, sequinha, perfeita para acompanhar aquela porção ou aquele petisco? É essa que eu vou te ensinar hoje, quer aprender? Então vamos conferir a receita? E para essa receita super fácil, a gente vai precisar, aqui eu estou utilizando duas cebolas, você pode fazer a quantidade que você quiser. Já deixei ela toda fatiada, usei esse fatiadorzinho aqui, simplesinho, se você não tiver, vale a pena adquirir. Aqui, cebola fatiada e aqui, em cada vasilha eu tenho uma xícara de farinha de trigo sem fermento. E aqui eu tenho as mesmas quantidades e os mesmos temperos. Eu tenho aqui, uma colher de chá de salsa desidratada, cebolinha desidratada, orégano, páprica picante, sal e pimenta do reino. A mesma coisa nos dois pratinhos. E eu vou utilizar um em cada farinha de trigo. Vou misturar bem. Farinhas temperadas e bem misturadas. Uma eu vou deixar seca. A outra eu vou adicionar 180 ml ou um copo americano de cerveja gelada. Se você não faz uso de nenhum tipo de bebida, você pode experimentar fazer essa receita utilizando água gelada. Massinha pronta. Eu começo passando a cebola por essa parte líquida. Retiro com o garfo, deixo pingar o excesso e passo na farinha temperada. Vou retirando da farinha e vou reservando. E ela vai ficando dessa maneira, ó. Toda empanadinha. Vou empanar toda a cebola antes da gente começar a fritar. Terminei de empanar. E rende bastante, gente. Agora a gente vai fritá-las. Numa panela com óleo quente, eu vou ir colocando aos poucos. Com cuidado. E vou fritar até que estejam bem douradinhas. Vá mexendo de vez em quando. E trazendo as cebolas da borda para o meio. Para ficar todas na mesma coloração. Já estão bem douradinhas. Eu vou retirar e escorrer no papel toalha. Vou fritando todas até finalizar. E se além de todas as receitas que a Li traz aqui no canal, você quiser se aperfeiçoar ainda mais no ramo da culinária, eu te convido a conhecer o meu curso de faça e vendas salgadinhos e doces. Com receitas bem práticas, passo a passo bem completo e você vai poder adquirir uma nova profissão. Então não perca mais tempo. Vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. É só clicar, entrar e conhecer. E dessa maneira, eu finalizo mais uma receitinha aqui na cozinha da Li. Pensa num petisco gostoso e fácil de fazer. Viu como rende, gente? Vai fazer sucesso. Pode fazer que eu tenho certeza. Se você gostou do resultado, já deixa para mim o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a família. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora quero mostrar o resultado para vocês, gente. Viciante! E aí, é só chamar os amigos e comemorar. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.